E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o César em mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou tá passando algumas dicas pra vocês de tá conseguindo os melhores equipamentos do jogo Bom, caso vocês não sabem, possui algumas raridades de equipamentos, não são só nos personagens Tem os equipamentos roxos, que são, acho que são os piores Tem os equipamentos laranjas, que são um pouco melhores Os amarelos, que já são bem melhores E os coloridos, digamos, os cromáticos, que eu costumo chamar assim Que vocês só conseguem no nível 60 Então antes do nível 60, vocês não conseguem ele Bom, eu vou tá deixando uma gameplay de fundo, eu tava formando alguns itens aí Quanto eu vou tá passando as dicas pra vocês Bom, caso vocês não saibam, vocês só podem tá conseguindo jogando mesmo assim, fazendo o co-op Até o laranja, porque acima do laranja vocês só conseguem juntando Como assim juntando? Tem o modo normal, tem o modo lá dos equipamentos lá Que tem a aba dos equipamentos, que vocês podem ver os equipamentos que você possui As peças de armadura e tal E lá vocês podem acabar juntando Esses prints aí pra vocês, esses prints são de hoje, eu tava jogando algumas partidas Eu não lembrei de tirar print de todas Mas eu consegui tirar o suficiente pra tá mostrando pra vocês Sempre abam as três cartas do meio Como assim cartas? Toda vez que vocês terminarem uma partida no co-op Vai tá mostrando a opção pra você ter abrindo cinco cartas E vocês podem abrir mais do que três, dependendo do rank de vocês Dependendo do tempo, na verdade né O tempo maior, vocês acabam ficando no rank B, só podem abrir uma carta O rank A só pode abrir duas, o rank A só pode abrir três Então se for qualquer rank que vocês tiverem Sempre tenta abrir uma das três que estão no meio Eu sempre pego o equipamento do laranja Na verdade sempre, toda vez que eu abro as três do meio Eu pego o equipamento do laranja Até hoje não aconteceu de eu pegar as três do meio e não vir o equipamento do laranja Já aconteceu até mesmo de eu pegar as três vindo do equipamento do laranja Então essa é a primeira dica aí E a outra basicamente Bom, já é mostrando no jogo pra vocês aí Bom, agora eu já tô aqui no jogo Eu vou tá mostrando pra vocês a aba de equipamentos Caso vocês não saibam Essa aqui é a dos personagens E aqui do lado já tá a dos equipamentos É das peças de armadura Como eu falei pra vocês, tem as roxas As roxas eu aconselho vocês a estarem vendendo Porque elas não servem pra basicamente nada E o melhor coisa que elas servem é pra tá conseguindo essa moeda aqui ó Quando vocês vendem o equipamento vocês conseguem essas moedas E aí aqui é muito bom tá comprando esses cubos aqui Porque esses cubos Eles servem pra tá aumentando as estrelas dos equipamentos de vocês Se eu não me engano o máximo Eu não tô lembrando quanto é Mas são cinco vermelhas E três estrelas douradas Essas outras doutes aqui Essa aqui Ela é pra tá upando meio como se fosse com uma espírula Não sei direito qual o nome desse item Uma cápsula E essa aqui de baixo você usa uma espécie de cartão Tudo isso daqui vocês vão tá usando as moedas de ticket dourado Não ticket essas notas douradas Elas são usadas aqui Então é bom vocês estarem farmando bastante ela Essa última opção aqui é pra vocês estarem juntando os equipamentos de laranja Pra tá fazendo um amarelo No caso aqui eu não tenho Eu já usei todas as minhas de olho Já que eu consegui farmar no cop Quando vocês tiverem só três Vocês não vão conseguir fazer Precisa de quatro certinho Mas aqui a chance já varia muito do que vem Porque se vocês tiverem quatro equipamentos Do... Basicamente Quatro equipamentos são o mesmo Tipo Aqui eu tenho três peças de peitoral Se eu tiver quatro É de certeza que vai vir um peitoral amarelo Mas se vocês tiverem três Por exemplo aqui no momento que eu tenho Mas se eu tiver mais um capacete Tem chance de ir um capacete Então eu aconselho vocês a estarem juntando Sempre o que vocês estiverem mais querendo Só quando vocês tiverem quatro No caso aqui o que eu mais tô precisando é um peitoral Mas eu não vou tá juntando aqueles três Porque eu não tenho mais um peitoral no caso E aqui embaixo Essa aqui é a opção pra tá juntando Pra tá fazendo os equipamentos cromáticos E como é que funciona esse modo aqui? Bom Basicamente vocês conseguem Essa parte aqui Basicamente vocês conseguem tá juntando os amarelos Pra tá fazendo os cromáticos No começo é meio difícil gente Eu não vou mentir Mas Conforme vocês vão fazendo Vocês vão aumentando o poder dos personagens de vocês E vai ficando mais fácil fazer o cop Realmente eu sei que tem gente que não consegue fazer até o último nível Porque É difícil Mas eu aconselho vocês sempre a estarem fazendo essas caixas aqui Fazer até onde vocês conseguirem Porque No máximo aqui que eu já tô Não tem como passar disso Eu vou conseguir umas recompensas boas Vou conseguir dois cubos Vou conseguir essas cápsulas aqui Porque elas são boas Pra tá upando também E vou conseguir aqui ó Três equipamentos laranja Isso aqui já é uma boa quantia Não sei É assim É aleatório Mas dependendo do que vocês pegarem aqui Pode tá ajudando na conta de vocês Outra aqui Mais uma dica também É a questão do horário Que muita gente não sabe Que hora tá jogando Esse horário que eu tô fazendo o vídeo agora Já passou de uma das melhores horas Pra tá jogando Esse modo aqui O copo de equipamento Que é de manhã De madrugada e de noite No caso são esses horários Assim Meia noite Até as 12 horas da tarde É muito bom pra tá jogando E das 6 da tarde até meia noite São muito bons também De tarde aqui pra gente Se vocês gostaram Se vocês gostaram Se vocês gostaram Assistindo até aqui o vídeo Deixa um like Pra estar acompanhando Os próximos vídeos aí Também se inscrevam Vocês estão ajudando muito o canal O canal tá crescendo muito rápido Eu agradeço a vocês Vou tá deixando no link Na descrição do vídeo aí Na descrição do vídeo Eu vou tá deixando O link do grupo do Facebook E do grupo do Discord Tem uma galera me perguntando Se tem grupo do WhatsApp Tem O grupo não é meu Mas tem sim Grupo do WhatsApp Eu vou tá deixando O link dele no grupo do Facebook Então se vocês quiserem entrar No grupo do WhatsApp A gente tá sempre ajudando Com dicas A gente conversa até mesmo De outros jogos Ainda mais às vezes Porque o jogo Ele fica um tempo parado No caso agora Que tá só o O banner do All Might Mas se vocês quiserem Entrar lá Vai tá ajudando muito também Então é isso aí galera Falou E até o próximo vídeo